Música Bom, vamos fazer uma mediazinha aqui com a pra serbete 12,590 13 13 590 300 quilômetros dividido por 13.590 22,7 Não tá bom 22 quilômetros com um litro na cidade Vamos zerar o bicho aqui Zerado Tante cheio Trip zerado 4429 4429 Isso aí 120 Vamos rolar então Fazer barulho O O O O O O Piquei né O Marcelo me avisou que não era pra picar Fui picando, apavou O O Peixinho É Tá chovendo O 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